Fala, Vaqueira Mano, sejam todos muito bem-vindos. Acabou de finalizar a grande final do profissional na corrida do Parque Genés Araújo, em Souza, no Aras Cartacho. E depois de várias rodadas, o vaqueiro Gera Guerra se torna o grande campeão da categoria profissional. Ele que montou a égua Dinastia Apolo Rocha, uma égua muito boa, onde o vaqueiro Gera Guerra vem se destacando muito nas grandes corridas do campeonato portal. E o Gera Guerra, ele que estava sendo esterado pelo Marcelo Nogueira, onde fizeram uma boa apresentação, tanto na fase classificatória e também como na grande final, que acabou de finalizar agora. E o vaqueiro Gera Guerra se torna o grande campeão do profissional. aí no Parque Genés Araújo, etapa aí do Betvip portal. E o vaqueiro Gera Guerra, ele é um vaqueiro que vem se destacando muito aí nas grandes corridas, também dentro do X1, é um grande vaqueiro. E Gera Guerra agora se torna líder do campeonato Betvip portal. E é isso, vaqueiro Gera Guerra, vou dar uma finalizada no vídeo. Agradeço a cada um de vocês que vem se inscrevendo no nosso canal, vem acompanhando todo o nosso conteúdo. Valeu, tamo junto e é nóis!